E no setor de papel e celulose, a gente sempre lembra da Klabin, da Suzano também, mas tem a Irani, uma das maiores produtoras também de embalagens de papelão do país. Como é que você avalia as perspectivas para a empresa e também para o setor de papel e celulose? São dinâmicas diferentes, né? O setor de... Na verdade, são três empresas, a gente tem a Suzano, que ela é mais voltada para a commodity, que é celulose. Então, a dinâmica acaba sendo mais ditada pelo mercado mundial, pelo preço da commodity. A gente tem a Klabin, que ela faz tanto celulose quanto embalagens, então ela tem um mix interessante dos dois. E com o projeto Fuma também, ela teve um aumento de capacidade bem legal, relevante. para a empresa. E a gente tem a Irani, que ela só foca, ela foca basicamente em embalagens. Então, basicamente, diria até que a Irani não tem muito a ver com as outras duas, porque não tem a ver com a commodity. O preço da celulose não influencia tanto, até porque as florestas, a matéria-prima que ela usa para as embalagens, é diferente do que é usado para a celulose commodity. Então, o preço acaba sendo ditado pelo mercado doméstico. E, na verdade, o nosso nome hoje é o meu nome favorito, a Irani, simplesmente porque a gente teve um aumento de demanda por embalagem muito grande, que não era esperado pelo e-commerce e também pelos frigoríficos que exportam, começaram a exportar mais do que já exportavam para a China, com o aumento do dólar e com o próprio aumento do boi gordo também. Então, ela teve um crescimento de demanda muito forte, né? Inclusive, a própria empresa não esperava que o ano de 2020, início de 2021, fosse tão bom. Ela foi até com uma surpresa o desempenho da própria empresa, né? Isso conversando com eles. O que é bem legal, porque realmente a gente tem aí um mercado de e-commerce que cresceu aí muito em 2020, com a pandemia, e que continua a crescer, né? Apesar de um cenário mais adverso para o varejo, no geral, o e-commerce ainda está crescendo aí, cerca de, das grandes empresas, cerca de 30% nesse ano. Então, ainda é um crescimento bem grande, que ela não tinha, né? Antes não tinha tanto essa questão do e-commerce. E, além de tudo isso, a gente tem uma tendência mundial de, tanto aqui no Brasil, quanto em outros países, de substituição de outros tipos de embalagens pela embalagem de papel, né? Papelão do lado, papel. Por ser mais... Renovável, né? Biodegradável, reciclável. Então, já tem países que... Eu não lembro se é mais de país, mas tem países já que proibiam embalagens de plástico. Então, aqui tem uma tendência aí, eu diria que até secular, né? Que é a tendência, uma grande tendência de substituição aí de outros tipos de embalagens pela embalagem de papel. Música Música Obrigado.